Então galera, boa tarde. Hoje vou falar um pouco sobre semântica, que é algo bem do começo quando você começa, né? E um pouco de acessibilidade. Eu estava com um pouco de falta de criatividade para elaborar o meu slide, então eu botei um gif ali de cachorro, né? Porque cachorro é tudo de bom. E, prazer, meu nome é Lucas Gregório, eu participo do Code Experience, que é um projeto do Senai, onde as empresas vão, trazem projetos para a gente desenvolver e a gente aprende a partir desses projetos, né? Aqui tem alguém que começou agora nesse mundão de desenvolvimento web. Ninguém. Você? Ah, da hora. Então, vou falar um pouco sobre mim, rapidão. Eu gosto muito de cachorros, ando de skate e gosto de churrasco, né? Quem não gosta de churrasco? E aqui está o meu Twitter, caso vocês queiram seguir lá para a gente trocar uma ideia e tal, vai me ajudar bastante, porque eu estou começando agora. Quando eu comecei, eu sabia o que era semântica e sintaxe, mas não sabia explicar o que era, certo? Então, eu vou explicar um pouco sobre o que é, na verdade. Semântica é o sentido e sintaxe é a estrutura. Mas como assim sentido e estrutura? O que você está falando? Bom, vou tentar dar um exemplo prático disso. Como é o seu nome? Luísa? Luísa, imagina que a gente vai construir um carro, certo? Um Fusca, top. Aí eu falo para você, vamos começar pelas peças. Aí eu te dou uma peça, falo, essa peça aqui serve para isso, para isso e para aquilo. É a bateria. Fala, beleza. Aí eu dou para ela, ela pega, olha assim, beleza. Aí eu pego outra peça e falo, ó, essa aqui é o motor. Aí eu falo, pô, o motor serve para isso, para isso e para aquilo. Ela pega essa peça, olha, legal. Aí eu apresento outra peça para ela. Aí, como entra a sintaxe e a semântica nesse exemplo? Bom, a semântica seria o sentido daquele elemento que tem para o carro. Por exemplo, a bateria tem um sentido, ela tem uma função. E a sintaxe, ela entraria com a junção. Calma aí, eu não cheguei nessa parte. Eu dei as peças para ela, certo? Aí ela vai fazer a conexão dessas peças, porque o carro não se faz sozinho, né? Ela vai lá montar, começa a conectar essas peças. Eu falo, ó, essa peça aqui, conecta nessa aqui e tal. Ela vai conectando e forma o estruturo do carro. Aí ela vai, pô, o carro está pronto. Vou andar agora com ele na Avenida Paulista, né? E dá problema no carro. E ela vai no mecânico e o mecânico fala, pô, está com problema no negócio aqui. E como eu estava dizendo, a semântica, ela entra no sentido daquele elemento e a sintaxe é a estrutura. Aqui eu vou mostrar um exemplo de como é aplicado no HTML5, que ele já vem estruturado. Aqui temos o header, o topo, a navegação, a estrutura principal, né? Aqui temos os artigos, que você pode estar usando também. As sections, o aside e o footer. Todos esses nomes, eles têm uma função, eles têm um objetivo dentro do HTML, né? E aqui teria a parte do código, né? Que está tudo, que seria já na parte da hora de você codar, né? Codar, entre aspas, né? E como a sintaxe, né? Sintaxe não, a semântica, ela está ligada com a acessibilidade no seu código. Porque, assim, a gente entra no quesito do que é acessibilidade. Alguém pode me dizer o que é acessibilidade? Não, ninguém sabe? Beleza, eu vou explicar então. No nosso âmbito de desenvolvimento web, acessibilidade é fazer com que uma pessoa com deficiência, ela tenha as mesmas experiências do que um usuário que não tem. Então, ela serve basicamente para isso, né? E quem se beneficia dela? Bom, quando a gente desenvolve um site, a gente pensa, por exemplo, que só uma pessoa que tem deficiência visual que está acessando o nosso site, né? Mas não. Ela contempla essas quatro pessoas que têm deficiência visual, auditiva, motora e cognitiva, né? Então, a gente tem que pensar muito nelas quando a gente está desenvolvendo a aplicação, certo? E a gente tem que lembrar também que acessibilidade não é exclusividade. Ela não é exclusividade. Você não vai ser o cara que é foda porque você faz acessibilidade e tal. Porque, assim, acessibilidade como genoma não é exclusividade, porque imagina que você não está dando tratamento especial. Isso é um dever que a gente tem como desenvolvedor, certo? Então, acessibilidade é igualdade. Você desenvolve, utiliza a acessibilidade para ter igualdade no seu site, né? Aí, a gente entra no quesito de como tornar o nosso site mais acessível. Vocês têm uma ideia de onde começa a acessibilidade no nosso código? Começa com A, hein? Bom, basicamente, a gente começa com HTML. Se você tem um site semanticamente correto e estruturado, você pode ter certeza que a sua página já vai ter mais da metade de acessibilidade, né? Porque não adianta você criar toda uma página pensando na acessibilidade se seus elementos estão expostos de forma incorreta, né? Porque a gente entra no quesito de usabilidade, que os profissionais de UX aí estão para ajudar a gente nesse quesito. Porque, imagina se a gente tem várias páginas e a gente, por exemplo, num prédio, a gente constrói um prédio planejado e tudo mais, top, prédio. Aí você fala, pô, acho que eu vou botar uma escada aqui. É mais gasto e fora que você vai ocupar muito tempo, certo? E, por exemplo, se você fosse uma página web, você tem 300 páginas lá e vai, pô, vou botar acessibilidade aqui agora no meu código? Cara, vai dar um trabalho, porque você tem que planejar o seu site, você tem que ter um planejamento prévio para quando você for construindo o seu site, você já está implementando esses parâmetros de acessibilidade, né? Então, se você tem um HTML estruturado, semanticamente correto, você tem os parâmetros de acessibilidade, pode ter certeza que, ó, está top. E aí a gente entra no... alguns atributos básicos de acessibilidade, né? Que eu não vou me aprofundar tanto, deixo até como um desafio para vocês, que a W3C, ela tem uma documentação bem direta e objetiva nesse quesito. E é bom a gente consultar e tal, para a gente estudar e tudo mais. E aqui, primeiramente, a gente começa pelo começo, né? Que é linguagem, porque imagina se você tem um leitor de tela, né? Que é uma tecnologia assistiva, que ajuda a pessoa a enxergar o seu site e navegar nele. Imagina se está em inglês ali, fora que se alguém, tipo, depois que o site foi para o ar, se você pesquisar, ele vai e não vai aparecer, porque a linguagem já vem por padrão inglês, né? Então, ele já vai na... quando você precisar, tipo, para o domínio do inglês, sei lá. E é bom você colocar a linguagem que você vai estruturando o seu site, né? E aqui é bom também, no título, informar onde ele está, que é bem legal isso. Você informa que página que ele está, por exemplo, ali sobre. Ele está na parte de sobre a empresa e o nome da empresa. Para não dar uma certa... para a pessoa não se sentir que ela saiu do seu site, sabe? E aqui também tem esse link. Alguém conhece esse link aqui, que você coloca para pular o conteúdo? Eu acho que vocês conhecem, né? Que, para quem não conhece, você deixa no topo da sua página, você oculta esse link, aí quando o NVDA passar lá, que é um software de tecnologia assistiva, né? Quando o leitor de tela passar lá, ele vai ler, pula para o conteúdo. Aí a pessoa, ela não vai precisar passar por toda a sua navegação, e ela clicando, ela já vai para o conteúdo principal da sua página, que é o foco, né? E aqui também temos uma tag alt, que seria a descrição da imagem, né? A imagem que você coloca no seu site. É bem legal que seja bem descritiva. Por exemplo, se tiver, sei lá, pinguim dançando break, você vai lá no alt e bota pinguins dançando break, para que a pessoa entenda o que aquela imagem quer passar, né? E um dos ensinamentos que, realmente, a minha professora falou para mim, para a turma, né? Ensinamento muito sábado, sabe? É... Nunca fazer layout com tabela. Porque isso caga com acessibilidade, cara. É horrível. Porque o leitor de tela não vai entender, vai ficar doido. Então, é bom a gente não fazer com tabela, né? Porque isso é arcaico, né? O HTML5, você já começa a fazer as paradas certinho, né? E aqui, eu peguei algumas referências, né? Que a gente pode estar utilizando. Que é o WTC, que é, como eu disse, as normas de acessibilidade e tudo mais. O WCAG, que também é um guia, que está em português, que é um guia que você coloca lá, você entra lá e você vê todos os... o que você pode implementar no seu site de acessibilidade, né? E aqui, é um site para medir acessibilidade em outras páginas. Eu descobri esse site, acho que duas semanas atrás, que você entra lá, você consegue pegar a URL do site que você quer ver e botar lá no campo de texto. Aí, ele vai pegar todos os parâmetros de acessibilidade, vai listar os que estão legais, os medianos e o que precisa ser melhorado. Então, é bem legal a gente entrar nesse site aí e dar uma olhadinha. Foi muito rápido a palestra. Eu cheguei um pouco atrasado, mas eu quero que vocês me dêem feedback, porque a gente é uma comunidade, e eu acredito muito na comunidade, embora eu esteja entrando agora nela, né? Eu acredito que a gente aprende bastante, então, se vocês tiverem um feedback positivo para me passar, eu estou super aceito. Super aceito? Eu estou super de... Aberto. Braços abertos. Braços abertos. E, galera, muito obrigado. É isso. Alguma dúvida? Obrigado, obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Tem alguma forma fácil de testar como eu coloquei esse ir para o conteúdo, por exemplo? Tem alguma forma fácil de testar se o seu site está assistido ou não? Porque, pelo que eu sei, esses postos não são tão fáceis para qualquer um escalar e tal. Tem? Por exemplo, como assim? No Linux, por exemplo. Se eu quiser testar, imagina se eu tenho o meu site, eu quero testar se a acessibilidade dele está funcionando. Imagina que eu coloquei adicionei uma tag de ir para o conteúdo e eu quero ouvir e ver se está funcionando. Ah, você usa uma tecnologia assistiva, né? Como, por exemplo, o NVDA, o Orca. No celular, tem aqueles... É, acho que é takeover. Sabe, voice, que você ativa e você não sabe como sair. Você fica, meu Deus, o que é isso? É, fica... É, você usando isso, você consegue navegar pelo seu site, né? Que tem três navegações, que é por links, por títulos e pelo teclado, né? Que é um tab. Aí você, navegando, você consegue escutar que ele vai falando e você vai medindo o que tem que ser melhorado e tudo mais. Entendeu? Cara, eu uso o Linux. Eu acho que o Orca. O Orca é. Se você pesquisar... Eu até esqueci de colocar, deveria ter colocado. Orca com C, é OR... É, Orca mesmo. É, tem um símbolo de uma Orca, assim. Bem legal. É, tem um símbolo de um guaxininho. Mais alguma dúvida? Não? Não? Tem um site que vai... É o... Eu acho que é o Ayaia, não é? Você acha que é confiável ou é melhor a gente saber como a gente falou? Olha, eu... Eu não conheço muito esses softwares, né? Eu até preciso estudar. Só que... É... Que nem aquele lá que eu coloquei, esse aqui, ó. Ele meio que está em beta, sabe? Então, não é tão confiável. O legal, eu acho que seria mesmo você ir testando para ver o que você pode mudar no seu site. Porque, como eu disse, é a questão de usabilidade, né? Você dispôs dos elementos que sejam coerentes. Então, eu acho que seria legal no modo raiz mesmo. Mas, que nem, no caso que você tem 30 mil páginas, fica meio difícil. Então, é... Eu vou ficar um pouco devendo essa informação. Talvez. Mais alguma dúvida? Não? Então, valeu, galera. Muito obrigado. Obrigado.